e fala rapaziada tudo beleza aqui quem fala é o juninho gamer e vamos para mais um vídeo aí de euro truck simulator 2 é dessa vez aí a gente está com a outra mercedes ó eu fiz o vídeo anteriormente aí é com a mercedes a antiga aí essa aqui é a nova né e a gente está com a dlc aí da nova da mercedes né de personalizar ela é dlc tunig pack se não me engano é personalizei ela todinha também ó tá show de bola aí deixei ela azulzona e deixa eu mostrar o interior dela aqui tirar o gps aqui ó interior dela também coloquei a mesma coisa tá um pouquinho escuro aí acho que tá no horário do jogo aí tá amanhecendo mas tá bem bonitona aí deixa eu pôr a câmera de fora e bora lá a gente está levando aí uma carga de ração é 20 toneladas e tá uma 140 km deixa eu ligar o truque aqui e colocar a câmera 2 e bora lá continuar a viagem e bora lá a gente está sem chuva e e e e e mantenha-se à direita Saia à direita. Vire à esquerda. Para você que está chegando agora no canal aí, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não for inscrito aí, deixa aquele like aí para se inscreva. Primeiramente, se inscreva no canal. Se você gostar dos vídeos aí, deixa aquele like aí para ajudar na divulgação. Siga em frente. E se você ainda não for inscrito e está se inscrevendo agora aí, seja bem-vindo aí, beleza? A gente está aqui na região da Escandinávia. Eu gosto bastante aqui da Escandinávia. E aí 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 Mantenha E aí E aí E aí Vire a esquerda E aí E aí E aí É É É chegando Trazendo aí Carga de Você chegou ao seu destino A ação aí Para ir para o mercado Passar na manhã Passar na manhã Passar na manhã E aí 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 Chegamos aqui Chegamos tarde Porque eu peguei a viagem A noite E adiantei o tempo Para não ficar tão escuro Mas está bom Vamos fazer a volta Agradeço a todos A todos aí Que assistiu É Muito obrigado aí Muito obrigado a todos Que assistiu E até o próximo vídeo Valeu pessoal Fiquem com Deus aí Tudo de bom aí Para vocês aí Abraço É nóis Tamo junto E aí E aí E aí Obrigado.